É tarde da noite e às vezes Meu bem, sem nem mesmo esperar Escuta um barulho na porta Levanta e vem perguntar Quem é que está aí fora? Pergunta com jeito e baixinho Mas logo percebe e sabe Que sou eu procurando carinho Abre a porta e eu entro Ela entende minha falha Me dá uma canja de arroz E logo depois a gente se agasalha E numa troca de palavras Suaves junto aos ouvidos Faz com que nosso cobertor Tem ciúmes do amor por nós dois vividos Faz com que nosso cobertor Tem ciúmes do amor por nós dois vividos Abre a porta e eu entro Ela entende minha falha Me dá uma canja de arroz E logo depois a gente se agasalha E numa troca de palavras E numa troca de palavras Suaves junto aos ouvidos Faz com que nosso cobertor Tem ciúmes do amor por nós dois vividos Faz com que nosso cobertor Tem ciúmes do amor por nós dois vividos E numa troca de USS Veio Teu 그렇 Veio E no Veio Tchau.